Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um curso do Todos pela Construção, iniciativa Epsoluções, ABCP, SNIC, ConstruLiga e Sebrae. Então, hoje a gente convida o engenheiro Carlos Carbone, para falar do tema revestimento, proteção e estanquidade das fachadas. Carbone é diretor da arte spray e engenharia de revestimento, possui experiência de 35 anos em revestimentos, doutorado pela PoliUSP, mestre em engenharia e engenheiro civil pelo Mackenzie. Carbone, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite, você pode iniciar sua apresentação. Obrigada. Obrigado a você, Glécia. É um prazer estar com vocês aqui. Só queria fazer uma pequena correção a respeito do meu doutorado, porque ainda sou um doutorando, apesar de já ter passado algum tempo dos 60, ainda estou teimando em frequentar os bancos da escola, porque realmente esse tema para mim é uma paixão e continuo a estudar e aprender. Bom, eu queria fazer um breve histórico do que a gente fez nos últimos 20 anos, que é quando a gente fundou a Artespray. Em 2003, a gente procurou a Poli para fazer um convênio de integração universidade-empresa, no sentido de trazer a ciência, os conhecimentos científicos para o nosso mundo da tecnologia. E assim foi feito, a gente foi evoluindo com as formulações, quando a gente começou, eu já tinha uma experiência bastante acentuada no ramo, e você acaba recebendo muita visita de fabricante de aditivo, que te sugere uma fórmula, que coloque-se tanto de aditivo tal, de aditivo x, de aditivo y, e foi assim que a gente começou, e as formulações ficavam boas, mas a gente percebeu que estava muito dependente da aditivação, e que também, essa aditivação, ela vinha de formulações importadas, porque esses fabricantes de aditivos do tipo polímero em pó, ou então retentor de água, incorporador de ar, esse pessoal todo fabrica os produtos fora, e essas fórmulas sugestivas, elas acabam vindo com o, vamos dizer, com o sotaque dos países de origem, onde esses insumos são bem mais baratos, é possível que você coloque uma quantidade bem maior desses aditivos nas formulações, e no final das contas, no final do dia, as fórmulas ficam ótimas, porque quem joga baralho, é como se você, quando coloca um aditivo numa formulação, é como você comprar um barriga, para fazer um jogo que não vale 200 pontos, mas vale 100, melhor do que nada. Então, a gente foi se entusiasmando com as evoluções que a gente foi tendo com a USP, com o Departamento de Policonstrução Civil, e um belo dia eu cheguei para o meu orientador, e perguntei para ele se me aceitaria como aluno de mestrado, porque ele estava gostando bastante, mas assim, eu não estava entendendo ainda exatamente o linguajar e toda a terminologia e conceitos que estavam sendo usados nos produtos, e eu me entusiasmei em aprender esses conceitos científicos para trazer para dentro da art spray. E dessa forma eu fiz, comecei a estudar a parte de ciência dos materiais, é você entender o que acontece dentro da estrutura dos produtos que você está fazendo, de um concreto, de uma argamassa, de uma textura acrílica, porque mais ou menos tudo funciona de acordo com certos princípios científicos. Então, desculpa, tocou o telefone aqui. Então, o que que acontece? Quando a gente tem os princípios científicos corretos, você parte de um, de um, de uma base correta, você não tenta, depois que fez a formulação, tentar corrigir com aditivo, porque isso é querer fazer o errado dar certo. Quando, na verdade, o certo é você já começar o certo. Ah, mas você está dizendo que aditivo não tem importância? Tem muito, porque com tudo isso que eu disse, você chega até um certo ponto. Por exemplo, se você faz uma argamassa em obra, você acaba tendo deficiências com relação a uma argamassa que, porventura, vem a ser feita em uma indústria, porque na obra você não tem os aditivos que você pode usar para melhorar o desempenho da argamassa que você está fazendo, ou do concreto que você estiver fazendo, ou da textura que você estiver fazendo. Agora, o aditivo é como o remédio, você precisa acertar a dose. O incorporador de ar melhora a trabalhabilidade, ele melhora, reduz até um pouco o consumo de água para uma determinada trabalhabilidade, com certeza, mas se você usar muito incorporador de ar, você vai gerar uma porosidade, um estado endurecido muito grande e isso vai deteriorar as propriedades da sua argamassa. Então, partindo desse preâmbulo, vamos começar aqui com a apresentação. E eu sempre gosto de usar essa imagem desse macaquinho, eu acho ele muito simpático e ele está ali com uma folha tentando se proteger dessa chuva. Então, eu gostaria de falar um pouco dessa folha, o que que essa folha hoje em dia representa para a construção civil. Essa folha, ela hoje, nas construções tradicionais, eu não estou falando de steel frame, de fachada não aderida, eu estou falando de alvenaria, de blocos ou de parede de concreto. Então, você tem uma alvenaria ou uma parede de concreto, um revestimento interno, que não é assunto da nossa conversa de hoje. E pelo lado de fora, você pode ter uma argamassa e um revestimento acrílico. Lógico, que pode ter cerâmica, pode ter outras coisas que também a gente não vai falar. Nós vamos falar da argamassa e vamos falar da textura. Se for uma parede de concreto, e se essa parede de concreto estiver muito, muito boa, você pode até pensar em não usar a argamassa, porque ela não precisaria de uma regularização. Haja vista que a parede de concreto, ela já vai estar com um turmo bom, com um esquadro bom, uma série de coisas. É lógico que existem não conformidades, pode ter dentes de concretagem, pode ter frisos que não ficaram bons. Então, as construtoras já aprenderam muito de hoje em dia, desde quando começaram. Então, hoje em dia, está mais fácil de você terminar uma faixada de concreto diretamente com produtos acrílicos. Às vezes, você tem necessidade de aplicar uma camada de acrílico e depois a textura na mesma cor, ou então, mais o tradicional, que seria a aplicação de uma regularização de pontos de faqueta, de juntas de concretagem, selador e textura. Esse segundo sistema, ele é um pouco mais barato, dá mais mão de obra e não fica tão bom quanto o primeiro. A gente tem visto aí em obras que uma camada de textura desempenada e depois uma textura projetada ou rolada tem um acabamento superficial muito bom. Muito bem, feito esse parênteses aí sobre paredes de concreto, vamos voltar aqui para as alvenarias que requerem argamassa. É lógico que, voltando só no primeiro caso, se a exigência de brumo, descuadro, de planicidade, etc., for muito grande e a forma não tiver dado, a qualidade necessária também vai precisar se revestir essa parede de concreto, ok? Então, vamos para frente. Aqui nós temos um esquema, aí bem no centro, em cinza claro, imagina que isso é uma parede e do lado esquerdo, em amarelo, está escrito exterior e do lado direito está escrito interior. Então, o que é que está atingindo essa parede, esse envelope da nossa construção? Começando pelo lado exterior, logo o primeiro que a gente vê é a radiação solar, que ela pode ser tanto direta, sol batendo diretamente, ou difusa, ou seja, indiretamente, esse calor vai chegar nessa parede. Aí você tem, em preto ali, ó, uma chuva dirigida, uma chuva com vento, onde você pode ter, o pior caso, né, que seria uma chuva, uma face mais exposta, com ventos predominantes. Então, essa seria uma condição extrema. Então, subindo um pouquinho, aquela seta que vai para os dois lados, você tem uma troca de calor entre a parte interna e a parte externa, e você tem uma troca de vapor da parte interna para a parte externa. Passando para o lado interno, o que que vai ter? Você vai ter uma troca de calor do que está sendo gerado internamente, para o lado de fora, e também uma troca de vapor, que está sendo gerado internamente, para o lado de fora. Isso tudo, se você olhar na parte superior da figura, vai ser comandada a direção com que o calor e o vapor, o calor e a umidade, vão para que lado que eles vão, vai depender dessa diferença de pressão. Se a pressão maior estiver do lado de fora, o sentido é do lado de fora para o lado de dentro. E o contrário acontece vice-versa, ou seja, se, por exemplo, durante uma... Olha, só para dar uma ideia, uma família de quatro pessoas, existem estudos que mostram que eles podem, pode-se gerar dez litros de vapor por dia. Imagina dez litros sendo evaporada dentro de uma residência e tendo que sair de lá por algum, por algum lugar. Então, imagina que essas paredes vão precisar ter esse transporte, desse vapor de dentro para fora e de fora para dentro. Mesma coisa, se imagina que você está com um dia muito quente, muito úmido, o que vai acontecer? Esse calor vai passar junto com a umidade para o lado interno. Então, vamos também ressaltar o seguinte, por que que se estuda a passagem do calor e a passagem do vapor, da umidade, de forma conjunta? Porque fisicamente, eles estão ligados, eles acontecem exatamente desse jeito. Então, não dá para você falar que passa só um ou que passa outro. Passam os dois, tá ok? Na parte inferior, tá escrito ali também, a água que vem do subsolo, que vem da terra, mas isso não é assunto para a gente falar hoje, isso daí é um outro capítulo. Então, vamos lá. Essa figura, ela mostra aí uma parede de concreto, poderia também ser uma parede de argamassada e pode ser uma pasta. Então, ou seja, tudo aquilo que é feito com cimento pórtulo, pastas, argamassas e concretos, eles acabam tendo uma estrutura porosa quando seco. Por quê? Porque o cimento é assim mesmo. Ele vai ser hidratado, ele vai ter uma quantidade de água que você coloca para ele poder ter trabalhabilidade. Essa água necessária para a trabalhabilidade é mais do que a água necessária para a hidratação. Estequiometricamente, o cimento precisa perto de 22% de água para se hidratar. Se você estiver falando de um concreto, você está falando de 0,406. Se você estiver falando de argamassa, então, fator água-cimento, se bem que não se fala muito em água-cimento e argamassa, se fala mais em água sólidos, água como proporção dos sólidos total da argamassa, mas isso aí chega, o fator água sólidos pode ser de 14 a 20, mas se você fizer a conta em cima do cimento, pode ser, o fator água-cimento pode ser 100, 120%. Então, toda essa água que foi colocada para dar trabalhabilidade na argamassa, ela vai sair e quando ela sair, ela vai formar essa estrutura porosa. Do lado esquerdo da imagem, tem uma foto de uma torre elevada e isso me lembra, no começo da minha carreira, eu acompanhei, trabalhava em obra, acompanhei a concretagem de uma forma deslizante. Na época, era muito comum em indústrias se fazer torre elevada com forma deslizante e a forma, ela tem 1,20m de altura e sobe a razão de 30 centímetros por hora, ou seja, em quatro horas, você já está desmoldando o concreto que você fez. Então, o que que era especificação de slump para esse concreto? Era 1, mais ou menos 1, ou seja, na hora que o slump que ia se usar nesse concreto, era 0, ou seja, nenhum abatimento. Porque se você pusesse muita água, a hora que você puxasse a forma, esse concreto iria desmoronar, ele não ia ficar onde ele está. E como dividendo disso tudo, aconteceu uma coisa muito bacana. Como você usou pouca água, a hora que você vai encher a caixa d'água, antes da imprimibilização, que é sempre bom para poder ver qual cai, etc. Eu tive a surpresa de ver que minha caixa d'água praticamente não vazou, teve lá um chorinho de água, antes de imprimibilizar. Por quê? Porque usou-se pouca água naquele concreto. Então, está aí uma das coisas que a gente vai falar na apresentação. A quantidade, a necessidade de água que você acaba tendo que usar. Bom, essa foto, eu gosto muito dela, porque é muito comum, né? A gente vê em shopping essas piscinas de bolinhas e você vê as crianças brincando nisso aí e, às vezes, você está distraído perto de uma piscina dessa e, de repente, você vê uma criança sair do fundo de uma piscina dessa, porque ela ficou ali alguns minutos, uns 20, 30 segundos e sai respirando normalmente, né? Ou seja, esse sujeito aí que está mergulhado nessa piscina, ele está vivo e respirando muito bem. Por que que a gente está falando isso? Porque essas bolinhas, o segredo dessa brincadeira aí é que essas bolinhas, elas são todas do mesmo tamanho. Então, se você tiver todas as bolinhas, ou bolonas, ou átomos, ou bola de basquete, ou bola de vôlei, o que você quiser, bola de gude, se elas forem sempre do mesmo tamanho, você vai ter, dependendo de como elas ficarem, como elas se arranjarem, entre 30, as 45, 50% de vazios. Vamos dizer que, em média, você tem aí quase 40% de vazios, 35 a 40, dependendo de como essas bolinhas estão. Então, imagina você ter que trabalhar com uma argamassa ou um concreto, que você precisasse de água e cimento para preencher esses vazios. Você teria um consumo de cimento e de água excessivo. Então, o que que é feito? Não estou falando novidade nenhuma. Você precisa colocar partículas menores, bolas menores e depois bolas menores também, de forma que você vai diminuindo os espaços, os vazios que existem entre essas partículas. No caso aí, podemos falar entre a pedra e a areia no concreto, ou só da areia, no caso da argamassa, ou então das dolomitas, que seriam as cargas brancas, para se fazer uma textura. Então, o que que é o pulo do gato? O pulo do gato é você saber combinar esses tamanhos de partícula. Isso a gente aprende quando você se aproxima da ciência dos materiais, porque ela tem modelos matemáticos que fazem você diminuir a quantidade de vazios necessários para serem preenchidos. Com quem? Com a matriz? O que seria a matriz? Todas as partículas finas abaixo de 0,1 milímetro. Então, quem que está dentro desse 0,1 milímetro? Cimento, a cal, os filheres, a água e o ar. Tudo isso vai ser parte dessa matriz e que vai fazer essas partículas se distanciarem, se dispersarem. Ou seja, quanto menor for o espaço que você tiver para ocupar com a matriz, menos água, menos ar, menos cimento, você vai ter necessidade. Correto? E isso aí vai começar a ter uma série de vantagens depois lá na frente. Por que? Se eu usei para uma determinada trabalhabilidade, vamos lá, você precisa de uma trabalhabilidade X. Se eu faço um traço qualquer, eu atinjo aquela trabalhabilidade. E se eu fizer um traço com esses princípios de formulação que eu estou citando, você vai chegar na mesma trabalhabilidade que a outra argamassa, só que você, ou do outro concreto, ou da outra textura, só que com menos água, com menos cimento. Isso quer dizer que você está fazendo um produto ecológico e você está fazendo um produto que vai retrair menos. Um produto que vai ter menos capilar. Porque o que acaba acontecendo? A água, quando ela sai, ela deixa o vazio dela. Isso aí é tranquilo, sabido e etc. Mas, não vamos esquecer o seguinte, que a água, ela precisou usar um caminho. E esse caminho foi aberto e ficou-se com um canal chamado de capilar, para que você amanhã sofra da influência da água novamente. Ou seja, essa textura, essa argamassa ou esse concreto vai ter uma absorção capilar, quanto maior for a água que saiu de dentro dela. Então, a porosidade da argamassa vai estar ligada com a porosidade dos vazios que esses agregados têm, antes de você misturar, com a quantidade de ar, com a quantidade de água que você colocou. Só para ter uma ideia, se você pegar e falar, calculo a quantidade de ar, isso aí é tranquilo de calcular quando você está moldando. É fácil de você, no Google, descobrir como é que você calcula o ar incorporado. Mas vamos imaginar que você calculou o ar incorporado como 20% e usou 15% de água. Isso, a soma disso é 35%. De cara, você já pode dizer que quando essa argamassa secar, ela vai ter alguma coisa entre 32, 36, ou seja, é quase que a soma dos dois. Praticamente, é linear, um para um. Tá ok? Então, a importância dessa figura é exatamente mostrar que você precisa aumentar o empacotamento das partículas para você minimizar o uso de aglomerante ou de ligante e da água. Bom, como o primeiro benefício de quem fez a lição de casa e formulou direito a argamassa, é ter menos fissura. Porque, como eu já disse, quanto menos água entrar, menos água vai sair, menos retração vai ter. Ah, mas alguma retração tem? Lógico, isso é impossível que você faça uma argamassa sem um aditivo compensador, que não é o caso. As argamassas comuns, elas não se valem nesse tipo de aditivo. E os concretos também não, só em casos muito específicos, que são usados aditivos compensadores de retração. Então, sempre vai ter alguma fissura, mas você tem que ter uma condição de pouca fissura, de pequenos tamanhos, para poder conseguir ter um revestimento legal. Muito bom. Vamos falar um pouquinho agora dessa água que saiu. Imagina que nessa escala, você começa lá do lado esquerdo, com uma escala em metros, você tem 10 a menos 9, que seria um nanômetro. Depois, no centro da figura, 10 a menos 6, que seria o micro. Depois, do lado direito da figura, você já tem um metro, já tem o centímetro, né? Eu não tô vendo o cantinho da figura aí. O fenômeno da capilaridade, ele vai vir desde menos, desde 10 a menos 7, até 10 a menos, acho que é menos 3. E a difusão gasosa, ela vai percorrer todo o espectro. Vai desde o poro maior até o poro minúsculo. Então, pode acontecer de você não ter tamanho de poro ou para que haja o fenômeno da capilaridade, mas você vai ter o fenômeno da difusão gasosa sempre presente. Tá ok? Então, o que é que a gente quer, quando faz uma textura, uma argamassa, etc., é minimizar esse tipo de efeito da capilaridade, da entrada de água por absorção, mas não quer também bloquear a passagem da difusão gasosa, porque uma fachada, ela não pode ser 100% impermeabilizada, porque se você fizer isso, a fachada não vai respirar, não vai ter condição de sair a quantidade de vapor que tem dentro e isso vai gerar patologia. Só para terem uma ideia, o que é que acontece com o fenômeno da entrada da água e depois a secagem, imagina duas situações, dois blocos cerâmicos, um sem revestimento nenhum e o outro com revestimento de argamassa. Do lado esquerdo, você vai ver que tem ali em horas a absorção de água que vai de 0 a 32 e tanto o bloco que está sem nada, sem revestimento nenhum, quanto o bloco que está revestido, quando eles são imersos em água, eles mais ou menos vão absorver em 32 horas, que é o caso do exemplo, uma quantidade muito parecida de água. Então, o fenômeno da entrada da água se manifesta de uma forma praticamente igual com o bloco, com ou sem o revestimento. Mas olha que interessante, do lado direito, presta atenção que a escala agora já mudou, já não é mais um tempo em horas, mas é um tempo em dias. Na linha tracejada, que seria o tijolo, o bloco cerâmico aí, sem o revestimento, em 40 dias, mais ou menos, 50 dias, ele está completamente seco, ou seja, ele volta na umidade inicial que o bloco havia sido colocado. E a fachada que foi revestida, ela já demorou mais, ou seja, com 60 dias, ela ainda não voltou na mesma quantidade de água. Então, para você ver como o revestimento, ele também é uma barreira para a saída dessa água que entrou. Então, a importância de você não deixar entrar água nenhuma, porque depois para secar, não é tão fácil assim, demora. Essa outra figura, eu, nas minhas apresentações, eu não coloco a figura do lado direito. Então, eu pediria, por enquanto, pediria para vocês se focarem do lado esquerdo. Imagina uma uma gangorra, essa tábua vermelha, que teríamos em cima, apoiada em cima de um bloco. Ela está em balanço, do lado esquerdo existe um peso e do lado direito você imagina um vaso que está sendo colocado água, através, esse vaso seria a nossa parede. Então, você tem duas torneiras aí, colocando água dentro dessa parede. Seria a chuva, por absorção e penetração, e a condensação, difusão de vapor, ou seja, a umidade que está no ar, acaba aderindo sobre a parede, né? E a água que já veio incorporada na construção. E aí, embaixo, você vê um dreno, que seria a drenagem por convecção do ar e evaporação, por difusão. Então, pode-se dizer que, enquanto esse orifício aí, de saída, ele estiver aberto e estiver podendo dar saída dessa água, a gente vai dizer que a nossa parede tem uma capacidade segura de armazenagem de água. Ou seja, apesar dela conter uma certa quantidade de água, e isso, todas as paredes, tudo que está imerso na atmosfera tem um pouco de água, um pouco de umidade, mas ela está de forma segura. Agora, se essa quantidade, essa capacidade de secagem for obstruída, o sistema aí do lado direito, o sistema entra em desequilíbrio. Você vai passar a ter uma parede que vai acumular, 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 e não vai ter jeito de você manter o sistema seguro. Muito bem, depois de tudo isso, vamos dizer que a gente está tranquilo aí com a nossa fachada, tranquilo com a nossa textura. Como é que é isso aí, né? A gente falou que tem que se preocupar com a larga massa, tem que se preocupar com a textura, porque você precisa ter uma certa redundância com as coisas. Então, se não, fica muito concentrado em cima de um sistema, de uma parte ou de outra, e a vedação, o envelope não vai trabalhar como um sistema. Aqui é uma foto de um prédio, fica perto da fábrica, que eu tirei. Um dia depois, no dia seguinte, já tinha saído o sol, mas olhem aí, observem a quantidade. Essa obra não é da display, tá, gente? Você sabe que a obra que você mais perde é a obra que está perto do seu quintal, né? A gente muitas vezes fala, não, essa obra é essa aqui, eu não vou perder, porque essa está no meu quintal, é exatamente essa que você não perde. Então, já tinha saído o sol, já era no dia seguinte, mas dá para se ver aí o quanto de água foi absorvida, e aí a gente lembra daquele bloco de cerâmica, quanto tempo que ele demora para voltar a secar. Muito bem, já já falamos bastante a respeito de absorção, de permeabilidade, de espalhamento, de muito cimento, e podemos falar também de módulo de elasticidade, se você tem uma quantidade de cimento que não está de acordo, se você usa muito cimento, se você não sabe formular, você acaba fazendo quase que um concreto. Outro dia, um pesquisador do IPT retirou um corpo de prova de uma fachada, foi fazer um ensaio de compressão, deu 40 MPa, a argamassa da fachada que estava com problema. Mas, fechando parênteses, eu já estou indo mais para o final da apresentação, queria falar um pouquinho de pigmentação. do lado esquerdo, a gente tem três pigmentos, que são os pigmentos estáveis, que são obtidos através de componentes inorgânicos, que são os óxidos de ferro. Então, você tem o preto, você tem o vermelho escuro, o vermelho vinho, não sei se na tela o vermelho da esquerda está parecido com o da direita, mas a ideia é que não parecesse, que o da esquerda imagina uma cor mais de vinho, tipo, para quem gosta de futebol, camisa da ferroviária, e o ocre. Embaixo você tem um amarelo bem forte, que seria o ocre. Esses três pigmentos são os pigmentos inorgânicos, e 90% ou mais das obras são feitas com esses três pigmentos. você consegue fazer amarelinho, palha, cinzinha, um monte deles, marfim, uma série de coisas, de cores, a maioria delas você faz com pigmentos inorgânicos, que são estáveis. E os da direita? Os da direita são os instáveis. Então, os verdes e os azuis, eles são pigmentos orgânicos, que não existe pigmento verde e azul orgânico. Pelo menos, é possível fazer, é possível, mas não é comercialmente disponível, você acaba tendo pigmento orgânico. E o que que acontece com esse pigmento? Ele não é instestável. Se você tem uma fachada revestida com uma cor dessa, ela vai aos poucos, vai desbotando, vai desbotando e não tem a durabilidade, não se permanece da cor que você quer. Outra cor, fala, bom, mas o amarelo você não falou que é que é inorgânico? É, o amarelo ocre, esse amarelo escuro, forte, mas não o amarelinho, o canarinho, camisa do Brasil, esse também, o amarelo muito limpo, né? E o vermelho também, muito limpo, vermelho tipo camisa da internacional, bem vermelho, bem vivo, eles também não são possíveis de serem atingidos com pigmentação inorgânica. Os laranjas e depois os roxos, etc., que também são pigmentos orgânicos. Então, recomendação, vamos ficar do lado esquerdo, que são os produtos que mais tem mais, como é que se fala, capacidade de se manter. E aqui, um exemplo de um vermelho bem vivo, de uma casa que você vê que bem embaixo do meiral, ele ainda ali manteve a pigmentação, mas o quanto que desbotou, essa fachada é uma fachada oeste, quanto que desbotou por ter sido usado pigmentação orgânica. É isso, gente, eu espero ter contribuído aí com essa apresentação, ter falado um pouquinho de ciência dos materiais, aplicado ao mundo de revestimentos e fico à disposição das perguntas que, por que a gente tenha, se tiver. Bom, Carbone, obrigado aí pela excelente apresentação, bem didática, né? Agora, vou convidar meu colega Rubens Monge aí, que lidera o grupo Paredes de Concreta, esse tema está muito ligado a esse sistema, né? Para ele fazer a mediação das perguntas. Bom, Carbone. Carbone, parabéns pela apresentação. Obrigado. Um mestre como você podia fazer isso para a gente. Carbone, você falou bastante de velocidade da retração, e a gente tem muito problema, como você disse, a gente tem muito problema na parte de insuração mesmo, da textura, né? A parte de parede de concreto. Eu queria que você me falasse um pouquinho, como a velocidade de retração tem a importância nessa patologia, né? De causar fissuras. Entendi. Então, Monge, assim, olha, não é só quanto que uma parede vai retrair, é qual a velocidade com que ele vai atingir essa retração. Vamos imaginar que a argamassa, se você for medir a retração dela, ela dê meio milímetro por metro. Se ela retrair tudo no primeiro dia, porque normalmente esse ensaio, você mede com um, com sete, com quatorze, vinte e oito dias. Se você, logo no primeiro dia, você já chega no meio milímetro, é uma retração bastante violenta. Agora, se essa retração, ela for se manifestando, aos poucos, com um dia, ela tá com zero dois, depois com sete dias, zero três, depois vai pra zero quatro, e aos vinte e oito dias, ela chegou nos mesmos zero cinco, eu diria que essa argamassa que chegou no mesmo valor de zero cinco, ela tem uma tendência a dar menos patologia, porque ela foi tendo tempo, o material foi tendo tempo de se deformar e acompanhar, e no primeiro caso, a variação de massa foi muito violenta, então a tendência da primeira é trincar mais. Vamos esquecer o exemplo, poderia ter sido zero cinco, ou um milímetro, ou um milímetro e meio, até porque zero cinco é uma retração baixa, é um e meio é muito, mas vamos deter na velocidade com que essa retração acabou acontecendo. Ok, perfeito. Carboni, tem uma pergunta aqui, é um pouco comprida, vamos ver se a gente consegue falar aqui. Em muitas obras, o restauro é solicitado por órgãos competentes a utilização de cal em argamassas de vedação, objetivando a respiração do revestimento. Como funciona o acréscimo da cal e para qual tipo de solicitação a gente pode usar o cal? Então, a cal, ela tem uma seguinte propriedade, ela tem partículas bem menores que o de cimento, e se você olhar para a partícula com o microscópio, ela é cheia de voltas, de reentrâncias. imagina uma rosa, uma flor, com uma série de superfícies internas que vai e que volta. Só para você ter uma ideia, enquanto uma grama de cimento, se você fizer um ensaio, pode dar um metro quadrado de área, uma cal pode chegar a quinze metros quadrados, ou seja, a área específica da cal é muito grande. Então, o que acontece? Quando você põe cal uma argamassa, não é que ela respira, é que você demanda mais água, porque para você molhar a superfície da cal, como ela é muito grande, por grama, por quilo, você precisa de muita água, e quando você põe muita água, você aumenta a porosidade, você aumenta depois a retração e aumenta a capilaridade. Então, quando você coloca cal, você pensa que você está melhorando, porque a argamassa vai respirar mais que a outra, mas é o contrário, porque ela vai estar mais porosa do que a outra. E isso não quer dizer que a outra que não teve cal não respire, ela respira também. Perfeito, Calvonho. que outra pergunta, que tipo de material ou procedimento poderia ser acrescentado no revestimento para aumentar a elasticidade do revestimento? Então, olha, pode-se acrescentar o polímero. Existem os polímeros em pó, que você pode colocar nas argamassas, elas já vão prontas para uso. Os polímeros, eles têm a capacidade de formar filme junto com o cimento, então eles se entrelaçam, o polímero ele gruda na partícula do cimento, gruda na partícula da areia, e isso aumenta a flexibilidade do sistema, ele melhora, diminui a permeabilidade, a absorção de água, é um excelente aditivo para se colocar em argamassa. Se as espessuras não forem muito grandes, é viável financeiramente. A ArxPay fabrica argamassas poliméricas, que podem ser usadas em pequena espessura, com muito sucesso. Agora, se você estiver fazendo a revestimento num prédio, onde você tem 3, 4, 5, 10 centímetros, às vezes, espessura, economicamente não é viável. Mas, resumidamente, o polímero é um excelente aditivo para argamassa. Perfeito. Mais uma, Caraboni. Está chovendo pergunta aqui, hein? Vamos lá. Muito problema de infiltração em paredes acontece devido à textura ter pouca resina, e não são aplicadas seladoras ou imprimibilizantes acrílicos como base antes da aplicação da textura. Você pode nos explicar uma sequência recomendada de revestimento sobre argamassa de moço? Posso. Então, olha, não é necessário nada além do selador e da textura. Se você tiver uma textura bem formulada, ela tem que dar conta de absorver pouca água, tem que dar conta de devolver essa água em forma de vapor, e tem também que dar conta de dissimular fissura. Os resvestimentos acrílicos, eles têm essa capacidade. Agora, tudo vai depender da formulação. Como eu disse, imagina que você tem só um tamanho de partícula na sua textura. Mesmo que seja fininha, mesmo que seja do tamanho de uma partícula de cal, uma partícula de cimento, se não houver uma mistura de partículas, um empacotamento decente, um empacotamento correto, você vai ter muito que colocar de água e muito que colocar de resina. Então, necessariamente, uma textura boa é uma textura que tem muita resina. É a mesma coisa do cimento. Um cimento, um concreto, uma argamassa, não necessariamente é melhor se ela tiver mais cimento. O que comanda é o fator água-cimento. No caso da textura, é o fator água-resina. Se você tem muita água para pouca resina, vai acontecer isso que ele falou. Aí você vai ter que fazer o errado e dar certo. Ou seja, tem que impermeabilizá-la por trás. Então, não precisa. Basta comprar uma textura honesta que você vai ter essas propriedades garantidas. Perfeito. Carbone, outra questão aqui que eu quero lhe dar uma dúvida minha também. Em parede de concreto, às vezes, não só na parte externa, na parte interna também, fica alguns espaços vazios, umas bolinhas, que pode ser de diversas coisas, mas na parede tem esses espaços. E esse espaço é bem difícil de ser preenchido pela textura. Há algum modo para diminuir esse espaço? Eu sei que isso aí não é da parte de argamassa, mas eu queria acrescentar aqui. Alguém já calculou alguma vez quanto de argamassa se gasta a mais para ocupar esses espaços vazios? Se a parede tiver uma superfície mais lisa, melhor acabada, quanto mais ou menos a economia que você tem no revestimento? Então, eu não tenho esse número para te dar, monge, mas eu posso te dizer como fazer para resolver esse problema. O que acontece? Essas vesículas, elas acabam acontecendo pelo ar que fica preso durante a concretagem entre a forma e o concreto. E por quê? O que acontece? O concreto de parede de concreto não é vibrado, é um concreto autoadensável. Então, como ele não é vibrado, ele tende a ter um teor de ar incorporado maior e que acaba se manifestando com essas vesículas, essa porosidade. Existem duas formas de você fazer o certo aí. O que não pode é você ter lá uma vesícula de quase um centímetro de diâmetro, passar um selador sem tomar conta, sem fazer, sem se preocupar com isso e tentar texturizar por cima, porque a hora que a textura secar, ela vai abrir um buraquinho, vai ficar aquele buraquinho aberto. Então, você precisa ou estucar com uma argamassa bastante fininha, tem muita gente que usa tipo um AC1 ou um AC2. A gente tem um produto mais fino ainda, porque não precisa, se você começa estucar aqui e ali, não, com essas argamassas, o que acaba acontecendo? Você acaba fazendo calombos na fachada. Então, isso precisa ser um produto cementício bem fino, ou então, em vez de você aplicar o selador e a textura, você aplica uma camada de textura desentenada, e aí você vai, no desempenho, forçar a entrada dessa primeira camada nesses orifícios, e depois a segunda camada decorativa, rolada, ela vai ter o suporte e que, depois de seco, não vai aparecer essa vesícula novamente. Perfeito. Carboni, e uma coisa mais ampla, qual é o futuro que se sente no revestimento? Qual é o revestimento que o pessoal está estudando agora? O que a gente pode ter mais para frente na parte de revestimento? O que vai mudar? Qual é a tendência? Olha, Monge, até que agradeço essa pergunta, porque, assim, na parte de argamassas, muito se fala em aderência, e a única coisa que se mede é a aderência. Então, ah, deu 03 MPA, minha fachada está aprovada. E, assim, a gente, eu faço parte da BAI, sou presidente da BAI, Associação Brasileira de Argamassas Industrializadas, e a gente, pelo CB18, fomos nomeados para fazer as normas de argamassas. Então, a gente quer, já estamos com ela em andamento, convido todos a participar das reuniões, a colocar outros parâmetros de desempenho, além da aderência. Ou seja, nós vamos falar de retenção de água, vamos falar de módulo da cidade, vamos falar de absorção de água por capilaridade, permeabilidade ao vapor, resistência à tração à flexão. Ou seja, é um pacote de parâmetros que precisa ser levado em conta, para você poder levantar essa barra. Essa barra está muito baixa. Aderência não quer dizer que a argamassa é boa. Uma argamassa boa é uma argamassa que não retrai, é uma argamassa que tem um bom módulo, uma boa flexibilidade, que não tem nem excesso nem falta de cimento. Então, queria só deixar claro que o fator mais preponderante não é a aderência. A aderência é importante, com certeza, mas não é o único parâmetro e tem muita coisa importante, igualmente importante com a delícia. Você tinha comentado que a resistência da argamassa, às vezes, é absurdamente alta. Eu, nas minhas andanças na obra, às vezes, pego o contrário, argamassas muito fracas. isso tem na norma uma limitação e, mais importante, qual que é a resistência mínima para um remetimento ser considerado externo? Então, Monge, não existe nenhum parâmetro na norma que não seja a aderência. Então, resistência superficial, não tem, por exemplo, coesão. Existe agora um ensaio de aderência de coesão superficial que também vai ser, que já está valendo, que vai colocar isso na norma, para atender um pouco isso que você disse. Até também porque, assim, revestimento com pressão não é uma grandeza que se busca dentro de um revestimento de argamassa. Diferente do concreto onde resistência de compressão é um must, é o go que você quer fazer, na argamassa, o go que você quer fazer é baixa retração, é boa elasticidade. Então, assim, pode acontecer de ter argamassas com excesso de cimento, iguais àquela que eu te disse, mas também argamassas com pouco cimento e mal traçadas que acabam dando esse tipo de aparência pulverulenta e risca fácil como você mencionou. Perfeito. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho, uma coisa bem importante nas argamassas que as estruturas buscam, é a facilidade de mistura e facilidade de aplicação. Você pode falar um pouquinho disso aí, como é que a gente consegue isso, qual é a importância disso com a argamassa e como é que a gente consegue essa massa? É assim, uma argamassa que mistura fácil é uma argamassa que aplica fácil e uma argamassa que aplica fácil é uma argamassa que não vai ter a tentação do pedreiro de tentar corrigir a aplicabilidade com adição de água. Porque não pense, não adianta a gente se iludir que o pedreiro vai ficar com uma argamassa difícil de aplicar o dia todo martelando daqui para ali. Ele vai ajustar a trabalhabilidade que ele quer pela colocação de mais água. Então, o segredo é você colocar na mão do aplicador uma argamassa que usa pouca água e com aquela pouca água ela mistura-se facilmente e aplica-se facilmente e se espalha facilmente. Perfeito. Agora, algumas questões aqui não sobre a argamassa mas sobre a base é qual a importância de uma base que fissure menos ou mais importante ainda e ter uma retração menor para a argamassa. É importante porque hoje a gente começa a testar o concreto já também para essa parte de retração. Ele tem que ter um máximo ali de retração porque senão a gente sabe que vai complicar vai fissurar a base. Isso também é importante para a argamassa para o revestimento? Com certeza. O que acaba acontecendo? Hoje em dia você tem uma argamassa que não se exige nada dela somente uma aderência a parte de retenção de água a rapidez com que ela perde água ou a lentidão com que ela perde água o quanto de água que você colocou tudo isso vai acabar determinando se a argamassa ou se esse concreto vai fissurar mais ou menos. Então o que acaba acontecendo? Outro dia eu escrevi no LinkedIn coisas desse tipo e alguém falou não isso aí é problema da textura isso não tem nada a ver tá bom eu sei que uma textura precisa ter uma capacidade de simular fissura mas vamos lá por algum motivo a tua base trincou a sua textura não aguentou e a água passou o que que você tem lá? Se você não cuidou da absorção de água se você não cuidou de nada você tem um depósito uma esponja por baixo da tua textura e como a gente viu no caso do tijolo depois vai ser difícil dessa água secar então daí a gente querer levantar essa barra das argamassas para que o sistema fique um pouco mais redundante e menos ser tido a todo esse tipo de patologia que a gente tem tido aí nas nossas construções Perfeito Carbolinho quer falar alguma coisa para o pessoal e ficar livre aí para dar o seu recado Obrigado Então só para dizer ligar a uma máquina aqui do lado eu acho que dá para falar a gente continua a trabalhar a display está funcionando as obras estão abertas e vai todo mundo sair do outro lado se você quiser queria deixar uma mensagem de utiliza aí para todos e agradecer a comunidade de vocês muito obrigado Muito agradeço Carbolinho Obrigado Carbolinho Obrigado participantes Obrigada Monge foi um curso com muitas perguntas aqui acho que você deixou seu contato o pessoal pode mandar as perguntas para você realmente a gente teve muitas perguntas no seu curso aqui então até amanhã com mais um curso de todos uma iniciativa Edsoluções ABCP SNIC SEBRAE e ConstruLiga Obrigada boa tarde a todos Só deixar um recadinho Glácia tem um pessoal tentando pegar o meu e-mail e aí para mandar as questões Rubens Monge Rubens eu vou digitar aqui no chat isso é rubens.monge arroba abcp.org.br se tiver perguntas para o Carbone também pode mandar para cá que eu endereço para ele tá bom obrigado Carbone arroba artespre.com.br perfeito Carbone muito obrigado gente obrigada boa tarde até a próxima Aplausos